Doutor, estou me separando de uma relação de 5 anos, quando nos conhecemos a recém tinha nascido a minha filhinha Eu não tenho contato com o pai biológico dela, então o padrasto assumiu o papel de pai Agora estou me separando, estou desempregada, gostaria de saber se eu posso pedir a pensão para ele Sim, já que ele já assumiu esse papel de pai, ele vai ter que pagar a pensão sócio-afetiva O Miquel casou com uma moça, 5 anos, ficou com ela, acolheu ela na sua casa e de quebra também a filha dela O pai da criança lhe abandonou, só engravidou e no mundo sumiu E o menino bom foi lá, registrou a menina sumiu E fez o papel de pai, durante anos ele cuidou Mas o seu casamento depois de um tempo chegou ao fim e terminou Não deu mais certo o relacionamento e a mulher pediu separação E foi logo atrás de uma advogada saber se ela tinha direito a pensão Realmente ela vai ter, olha como o cara entrou no mazico Vai ter que pagar a pensão alimentícia por relação sócio-afetiva Caramba que situação, mas nem dá pra ter dó do rapaz Registrar o filho que nem é seu, pra mim é extrema burrice demais Ela diz que com o pai biológico não tem nenhum contato com a mulher Mas será que o pai verdadeiro, ela sabe ao menos quem é Tá aí o motivo dos homens, não querer hoje mais se casar No começo é um mar de rosas, mas depois pode te apunhalar Sobre o caráter de alguém, a realidade é essa As más intenções de uma pessoa não vão vir estampada na testa É como diz o ditado, e a mais pura verdade irmão Muitos conhecem quem tá do seu lado, só quando chega a separação E aí E aí E aí Obrigado.